E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita, antes da gente entrar no assunto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a nunca deixar a programação, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Star Channel, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar de Oi Simpsons galera, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, porque foi anunciado, na verdade já aconteceu, o desenho animado dos Simpsons deixou a programação do canal Star Channel de novo galera, olha só, de novo hein, não é piada, aconteceu. De novo, o que foi que aconteceu né, então galera, sem mais nem menos, sem aviso prévio, o desenho dos Simpsons, ele sumiu da programação do canal Star Channel, canal Star Channel ali, canal da Disney, que antes era o canal Fox Channel, e aí quando a Disney comprou, passou ali um tempo né, passou um ano e pouco, a Disney transformou em canal Star, canal Star Channel, como se fosse o canal do serviço de streaming o Star né, a versão de televisão. E uma das coisas que a Disney logo fez né, uns meses depois de que mudou pra Star Channel, ela removeu os Simpsons da programação diária, então os Simpsons ficou passando apenas nas segundas-feiras e nos domingos. Foi uma notícia que eu comentei aqui no canal, fiz vídeo e gerou ali uma grande revolta, foi muito criticada a Disney por causa disso, mas era evidente que na época a intenção da Disney era bombar o serviço de streaming ali, tanto o Disney Plus quanto o Star Plus que veio depois né, o Simpsons ele foi removido um pouco tempo depois que estreou o Star Plus né, o Star. Passou um tempo né, no começo desse ano, o Simpsons voltou pra programação diária do Star Channel, e aí ele começou a voltar a passar de segunda a sexta, e aí sábado e domingo, passando todo dia, como era antes no canal Fox. E agora, nessa semana aqui, meio de agosto né, uns seis meses depois que o Simpsons voltou, ele é removido. Eu fui conferir ali a programação e o Simpsons ele está passando ainda, é, nas segundas-feiras apenas, então ele não está passando nem nos domingos mais, pelo que eu olhei, dá até a conferida melhor depois. Mas, a gente não tem uma previsão da volta dos Simpsons né, então complicado, complicado aí esse, esse boomerang aí, esse vai e volta que a Disney faz com os Simpsons né. Eu tenho aí algumas teorias de porque que eles fizeram isso né, alguns palpites. Mas galera, é, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes, aqui essa notícia. Então, aí dá na tela a notícia, vindo diretamente aí do site Anime TV, site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias, de desenhos animados, televisão e streaming em geral, eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais hein. Vamos lá aqui ó, Oi Simpsons, série animada deixa a programação do Star Channel. Após retornar em janeiro deste ano, a série animada Oi Simpsons deixou novamente a programação do Star Channel, no início dessa semana. Em seu lugar, estão sendo transmitidos episódios da série, da série impuros né. Esta não é a primeira vez que a animação deixa a grade do canal, ocorrido pela primeira vez em 2021, quando passou a se limitar apenas aos finais de semana, o que chama atenção para a série que já foi carro-chefe do canal Fox. Em streaming, Simpsons está disponível através do Star Blues. Então tá aí galera, essa aqui é a notícia né. O que que eu acho sobre isso? Vamos aqui por partes né. Na verdade o Simpsons ele não saiu completamente da programação do Star Channel, eu olhei aqui no guia de programação, segunda-feira ainda passa ali, três episódios né. Então ele tá lá, só que minimamente, tá lá apenas um dia da semana. Mas sim, foi removida a programação diária. O que que eu acho que aconteceu? Né, é, recentemente chegou a nova temporada dos Simpsons no Star Plus. Então talvez a Disney tenha resolvido bombar essa estreia no streaming e tirou ele ali da televisão, em, pelo menos ali, de quase todos os dias. Então é uma estratégia que a Disney utiliza né. Ela limita o acesso do conteúdo pra poder valorizar o streaming né. Isso é uma coisa que ela já fez e deve continuar fazendo. Ela diminuiu isso, ela tem feito isso menos ultimamente porque o foco não é mais tanto o streaming né. Ela deu ali uma diminuída, uma desacelerada no streaming né. Pra tentar ali equilibrar as coisas. Então perdeu ali uns assinantes por causa ali do Disney Hot Star na Índia. Então lá perdeu ali um conteúdo que perdeu esses assinantes ali. E não tá crescendo tão rápido o streaming, então ela tem que dar uma reduzida. Então pode ter sido isso. Estreou temporada nova dos Simpsons no Star Plus. Ela tira ali da TV por um tempo. Eu acho que é temporário isso daqui né. Outro palpite. Talvez a audiência dos Simpsons com o retorno em janeiro não tenha sido lá muito boa. Talvez não tenha compensado trazer os Simpsons de volta. Mas isso aqui, não sei se bate essa ideia. Eu não tenho os números aqui, mas talvez pra ela seja mais interessante deixar os Simpsons exclusivos do streaming. Vai saber né. Vai saber ali. Outro palpite é que ela resolveu bombar aí essa série Os Impuros. E decidiu tirar os Simpsons ali e colocar essa série que acredito que é inédita na televisão. E aí talvez pode ser temporada. Quando acabar aí Os Impuros ela traz os Simpsons de volta. Ou talvez ela queira usar esse espaço aí pra bombar séries diferentes. Então quando acabar Os Impuros começa outra série. E aí ela coloca ali e servia ali como um bloquinho pra divulgar o streaming né. Coisa que a Warner Channel faz. Ela faz ali a hora HBL Max pra divulgar alguma série. Então talvez seja essa a estratégia. Vai saber né. Mas Os Simpsons é complicado. Eu gostava ali desse horário dos Simpsons. Eles conseguiam misturar. Colocavam os episódios novos e colocavam os antigos que eu gosto mais né. Mas o Star Channel na real ele virou canal de Eu, a Patrulha e as Crianças né. Regunto mais. De tanto que passa. Passa aí uns 10 episódios por dia. É muito Eu, a Patrulha e as Crianças. Deve fazer um baita sucesso né. Que saiu do Comedy Central e foi ali pro Star. Então é. No Star Channel é só Eu, a Patrulha e as Crianças e Filme. Eu, a Patrulha e as Crianças e Filme. Vamos ver né. A Disney ela tá ali mudando as estratégias dela. Eu fiquei surpreso que um dia desses aí. E até reprisou. Mas tava passando Free Guy no Star Channel. Que era exclusivo do Star Plus. A Disney ela exibiu o Miss Marvel no canal ABC. Ali nos Estados Unidos. Então ela tá vendo aí as estratégias dela com a televisão. Antes dela vender né. Porque na realidade a Disney ela quer se livrar desses conteúdos. Ela quer se livrar da parte de TV dela. Ela não quer mais isso. Então talvez muito em brevemente o Star Channel é um canal que acabe. E aí entre outro canal ali no lugar e a Disney ela vai licenciando filmes e séries delas né. Foi o que aconteceu com o Disney XD e o Disney Junior. Ela acabou com esses canais aqui no Brasil e América Latina. Mas vamos vendo né. Vamos vendo aí. Galera em resumo. Simpsons removido da programação do Star Channel. Não tem mais programação diária. Galera deixa nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Ficaram surpresos aí que ela removeu os Simpsons depois de ter trazido de volta? Vocês acham que isso é um tiro no pé? Ou isso aí é tendência? A tendência é ela remover de vez. Não ficar só ali nascivando. Mas é isso galera. Essa aqui é a notícia. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se vocês gostaram do vídeo. Inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora. Apoiador do nosso canal. Então, botão de seja membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Simpsons, Star Channel, Star Plus, Disney, Remoção e muito mais do que o nosso canal Nerdista Limites. É isso aí. Falou galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.